Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal Letícia Artes. O vídeo de hoje é um vídeo daqueles que vocês amam e eu adoro. O vídeo de hoje é mais um vídeo de recebidos aqui do canal. Então, se você quer saber o que anda chegando por aqui, me acompanhe. O primeiro recebidos que eu vou mostrar aqui pra vocês já está aqui em mim. Então, é uma coisa que tem me ajudado muito a produzir meus vídeos aqui no canal do YouTube com mais qualidade pra vocês. Gente, eu recebi esse microfonezinho aqui, ó, de lapela. Parece só que é assim, ah, é muito chique, né gente? Mas não é isso não, isso daqui é um adianto e tanto. É uma melhora que tem de qualidade de áudio, de som pra vocês que estão ouvindo e assistindo aí do outro lado, tá? Então, eu quero deixar aqui embaixo no box de informações o link da Micromídia e agradecer muito a ele por ter me enviado. Carlos de Mourão, muito obrigado por ter me enviado esse microfone de lapela que tem uma ótima qualidade. Eu adorei, gente, muito bom mesmo. E eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona um pouquinho. Eu vou botar um videozinho pra vocês verem, tá? E se por acaso você que também é um produtor aí de conteúdo, se você quer produzir algum conteúdo pro YouTube, produzir alguns vídeos, né, pro canal e ter uma boa qualidade de áudio nos seus vídeos, eu vou deixar o link dele aqui embaixo no box de informações, tá gente? E aí a loja dele é essa daqui, ó. Ele também tem um canal no YouTube, é Micromídia. Foi uma coisa muito bacana que vai servir muito pra eu trabalhar aqui com os áudios e melhorar bastante a qualidade, gente. Eu tô muito feliz com esses recebidos. Que é, ele vende pelo Mercado Livre também. Eu vou deixar todos os links, a fanpage, tudo dele pra vocês conhecerem, tá? É, e assim, é bem reforçada, tá? E eu vou fazer o teste até a garrinha é bem firme. Eu tô louca pra usar. Eu acho que eu vou fazer esse teste agora com vocês. Infelizmente, eu não tenho como testar na minha câmera, porque a minha câmera que vocês estão vendo aqui não tem entrada, né, pra isso. O cabo, ele é bem compridinho. Eu não preciso ficar mais entonando tanto a voz. Eu falo mais natural e o áudio sai perfeitamente, né? Sai muito melhor a qualidade do que antes. Eu adapto ele aqui no celular. Aí eu vou tirar pra vocês verem a diferença que fica, tá? Aqui ele tá sem. Eu tirei aqui, ó, a pontinha que encaixa aqui no meu smartphone. Então agora eu vou colocar de volta. Então é isso aí, gente. Se você gostou e tá interessado também, dá uma olhadinha aí no box de informações e fala que você viu aqui no canal, tá bom? O segundo recebidos, dessa vez, é da Contact, que é parceira aqui do canal. E eles me enviaram esse pacotão aqui, olha, gente. Gente, aí eu que escolho as cores do adesivo pra produzir algo bem interessante aqui pra vocês. E dessa vez veio duas cores lindas. Eu vou abrir aqui, ó. Ui! Juntinho com vocês. A caixa tava meio aberta porque os correios é daquele jeitinho que vocês já sabem, né? Então, olha que show! Ai, deixa eu deitar aqui. Olha só, gente, que coisa linda. Esse adesivo aqui da Contact é um adesivo aço escovado, que é bem bonito. Eu vou até abrir aqui. Ixi, o meu estilete tá ruim. Olha, gente. Sente a gramatura dele. Ele é bem riscadinho, né? Bem grossinho também, ó. Vocês podem ver aqui que ele é bem grosso. E eu vou fazer um trabalho com ele que vai ficar bem bonito. Em breve eu mostro pra vocês. O outro adesivo que eu escolhi é esse daqui, que é um vermelho Scarlet. Nossa, que chique! Da linha Laca, gente. É esse aqui, ó. Vermelho Scarlet da linha Laca. Ele é como se fosse um laqueado, um móvel laqueado. Então, ele tem um brilho bem bonito. E pra você limpar, colocar no móvel de cozinha, na geladeira também, e fazer aquela limpeza pra tirar a gordura, maravilha! É muito fácil. Olha o brilho disso. Eu tirei aqui, realmente, pra vocês terem uma noção de como que ele brilha, ó. É bem lindo. Muito bonito mesmo. E vai ter DIY de Natal aqui com ele pra vocês, com certeza. Bom, gente. Então, é isso. Eu amo, amo, amo os adesivos da Contact. E não esquece, gente. Contact é da Vulcan, tá? Que é qualidade, com certeza. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá um joinha no vídeo pra ajudar na divulgação do canal. Compartilha com o seu amigo também. E se inscreva aqui no canal, se não for inscrito ainda. Não esquece de clicar nesse sininho aqui do lado, pra você ficar notificado dos vídeos que eu posto aqui duas vezes por semana. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E beijo, beijo.